Salve, salve rapaziada, beleza? Rapaziada, trouxe aqui ó, um tico-tico pra nós poder fazer campeada Tinha muita gente aí me cobrando, faz campeada, faz campeada, tá aqui família Acabei de chegar com esse tico-tico aqui ó, para nós poder mexer Rapaziada, esse passarinho canta demais Eu disse a vocês que ia fazer a campeada com ele, com meu primo, infelizmente não tive tempo Mas agora ó, está aqui em casa, vamos fazer campeada Como vocês estão vendo aí ó, o passarinho está com muita horde, cantando muito Acabei de ir buscar família Olha a horde desse passarinho Amanhã já vou começar a fazer campeada com esse passarinho, dar uma mexidinha Mas tá aí ó, o passarinho está com uma horde terrível Bom, a gente já vai fazer campeada com esse passarinho So, ok A gente já vai fazer campeada com esse passarinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha para aí, família, a horda desse passarinho E quando eu vinha com ele Ele vinha cantando muito na minha mão, família Só que chegou aqui e deu uma paradinha Mas esse passarinho está com uma horda muito grande Aí, ó, começou a cantar Ele veio o caminho todinho assim, família Cantando na mão Batendo muito a horda, tricando muito O passarinho aqui está pronto Aí, ó Andando com ele aqui no quintal, ó E o passarinho cantando igual na mão Aí, ó, passarinho pronto é outra coisa Acabei de chegar com esse passarinho aqui em casa E vocês estão vendo que é um estranho lugar Foi só eu chegar aqui com o passarinho e comecei a cantar Aí tinha muita gente me cobrando Faz campeada, faz campeada Está aqui, ó A partir de amanhã vai ter campeada com o tico-tico E aí, ó E aí, ó E aí, ó olha para aí família a horde desse passarinho e eu quero ver a horde dele no mato amanhã bem cedinho vou dar uma volta por aqui para ver a reação dele e lá para sábado ou domingo quando tiver mais tempo vou dar uma puxada no mato uma campeada mesmo assim para longe ai família acabei de colocar dentro de casa e o passarinho está começando a cantar aqui olha para aí os gritos essa é a diferença de adquirir passarinho pronto para o passarinho pego no mato porque aqui não tem comparação e aí Tchau, tchau. Tchau. Família, olha para aí a ordem desse passarinho. O passarinho não para quieto. Tchau. 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 Tchau, rapaziada. Vou encerrar o vídeo por aqui. Quem gostou deixa aqui like, comenta, compartilha. Se inscreve no canal com o sininho. E acompanha o canal que vai ter mexida com o Tico Tico. Valeu.